Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje estamos iniciando o primeiro dia do tríduo em preparação para a festa de nossa querida mãe auxiliadora. Um bom dia especial aos nossos alunos, ex-alunos, aos nossos queridos pais, professores, comunidade educativa e todos os devotos que nos acompanham pelas redes sociais. Como é bom estarmos juntos para louvar Maria. Com Maria, Mãe de Jesus e nossa auxiliadora, iniciemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Estamos aqui para louvar nossa querida mãe. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, nesse primeiro dia do tríduo, nós queremos falar sobre Maria Consoladora dos Aflitos. Eis aí a tua mãe. Nossa Senhora, ela está presente na nossa vida de modo especial nos momentos de sofrimento. Porque Maria nos coloca no colo, no colo dela, para aliviar nossa dor, para aliviar nossos sofrimentos. E todo filho que se mantém no colo da mãe, fica tranquilo, fica calmo, confiante. Maria estava presente também junto ao seu filho Jesus. No momento do seu sofrimento, ela estava ali presente, consolando a dor e a aflição do seu filho. E João também, junto com a mãe, estava ali, ao pé da cruz. E Jesus disse, mãe, eis aí teu filho. E Jesus disse a João, João, eis aí tua mãe. Então, Jesus quis confiar a João, Maria, sua mãe, representando assim todos nós participantes desta igreja. Que Maria cuida de nós, que Maria está conosco, caminha conosco, aliviando a nossa dor, os nossos sofrimentos. Mas é preciso que tenhamos confiança nela. É preciso que entreguemos a ela tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos faz sofrer. É preciso que estejamos no colo de Maria. Então, quais são as nossas intenções para este primeiro dia do trigo? Pelo fim da pandemia e pedir força e saúde para todos aqueles que estão à frente do combate ao coronavírus. Coloque você também, a sua intenção, neste momento. Coloque sua intenção. Coloque no coração de Nossa Senhora os desejos, os seus pedidos que você precisa pedir a Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oremos. Senhor nosso Deus, que constituíste a boa, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe Auxiliadora dos Cristãos, concedei-a à vossa igreja, por sua intercessão, a força do vosso Espírito Santo, para que, superando com sabedoria e amor todas as provas, possa participar, desde agora, da vitória de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau.